E visto que está a chegar o fim da semana, é uma boa altura para lembrar que o Apple Corsa Go e o curto-circuito estão a dar-te boleias e oportunidade até 12 de dezembro de passar-te com mais 3 amigos uma noite com grande estilo. Basicamente vocês podem contar com boleia e motorista às ordens para andar com vocês pelos melhores spots da noite na Grande Lisboa. Para ganhar vão ao nosso... Quinta a sábado. Quinta a sábado. Segunda a sábado. Quinta a sábado. Para ganhar vão ao nosso Facebook e participem. É muito, muito fácil. É mesmo fácil. É até mostrar-vos. É só passar pela página do Facebook do CC, vão à app do Apple Corsa, aquela partezinha amarela diz Apple Corsa Go e façam o vosso roteio para uma noite ideal em Lisboa com os vossos amigos à boleia do Sr. Corsário. Não é fixe? Olha, vou perder a bancada. Das 9 às 5 da manhã podem então contar com a boleia para vocês e para os vossos amigos.